Infelizmente, a notícia triste que recebemos hoje é que a mesma variante do vírus que provocou esse estrago no Amazonas, em Manaus, ele já está presente na Bahia, já foi identificado entre os últimos contaminados desses dias, apareceu essa variante na Bahia. Digo isso para chamar a atenção da população, que o vírus é o mesmo, mas ele vai se modificando as características dele e essa última característica que foi descoberta no Amazonas, ela é mais contagiosa e ela é mais letal com pacientes mais jovens. Então, todo cuidado é pouco. A ciência ainda não descobriu, porque em algumas pessoas só tem sintomas leves. Então, eu chamo a atenção de vocês, porque às vezes pessoas jovens de 20 anos, de 30 anos, de 40 anos, acham que está imune a doença. Não está. Então, vamos ter cuidado, vamos usar máscara. Então, vamos ter cuidado, vamos ter cuidado.